Música Boa tarde! Boa tarde! Tudo certo? Seu José, Dona Maria, acertei? Tudo bem? Tudo bem? Oi, pequena, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Como vão? Estão chegando em casa, então? Pois é! Tá certo, gente! Então, nesse momento aqui, a gente faz questão de reunir a nossa equipe aqui pra receber vocês, pra parabenizar por essa Casa Sobre Rodas, principalmente pra refazer esses votos que são feitos durante todo o período de montagem, de que vocês são parte da família Santo Inácio porque vai muito além de um produto. A gente sempre traz aqui a questão de que vocês estão em casa aqui também no nosso showroom, na nossa loja porque vai muito além de um produto, é um estilo de vida, né? Então a gente fica muito contente que vocês confiem na gente, né? Pra trazer esse momento pra vocês. E tem um cartão aqui pra ler pra vocês e pra família e depois convidá-los pra conhecer a Casa Nova. Certo? José, Maria e família, que bom estarmos juntos nesse momento tão esperado. Desejamos que essa casa, que construímos com todo o empenho e carinho, traga momentos especiais e inesquecíveis pra vida de vocês. Obrigado por nos escolherem. Obrigado por serem parte da Família SI e permitirem que a gente vá de carona nesse sonho. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida com o carinho de toda a nossa equipe aqui. Vai! Obrigado! Aí, ó. E agora? Casa de vocês! Vamos lá. Estou tão ansiosa agora. Abre a porta. Aê! Aplausos Gente, então nesse momento aqui a gente para para agradecer vocês, né? Desejar que vocês tenham ainda mais alegrias pelo caminho e também deixamos o espaço aberto. Se vocês quiserem dizer alguma palavra de como é que foi a experiência de vocês conosco hoje, fica à vontade. Foi uma experiência magnífica, né? Porque é uma coisa nova, diferente. Eu acho que vou ter que aprender muito, mas foi muito bom. É isso, né? Todo dia é um aprendizado novo e principalmente nessa questão que vai além do motorhome, mas no estilo de vida principalmente, de vocês poderem aproveitar aí com as pessoas que vão estar próximas de vocês a partir de agora também. É um veículo que vai levar vocês para grandes amizades também. Então a gente agradece muito aí a parceria de vocês. Bruna, temos mais uma surpresa, consegue buscá-la para nós? Temos mais uma lembrancinha para vocês aí para aproveitarem a casa nova. E aí depois, agora são vocês que mandam as fotos para nós, né? A gente mandava toda segunda fotos para vocês da montagem. Agora a gente quer fotos das paisagens, das confraternizações, dessas coisas aí. E ó, uma lembrancinha para comemorar aí. Vamos começar bem. Tá bom, obrigada. Isso aí, queridos. Tá legal. Então aproveitem e agora vamos para a clássica foto da entrega da chave. A chave está aí com vocês, está aí já com o Estevam? Então vamos lá. Êêêêê! Tchau, tchau.